Hum, muita gente ainda pergunta, cadê a dupla Vitor e Léo? O que aconteceu? Léo Chaves vai cantar sozinho? E o Vitor Chaves, por onde anda? Hum, quer saber um pouco mais? Se liga no vídeo! Fala galera! Muita gente, mesmo acompanhando a música sertaneja, mesmo gostando da dupla Vitor e Léo, parece que não está bem ligado ao que está acontecendo no momento. O Léo Chaves vai continuar a carreira como cantor. A dupla acabou anos atrás, mas ele está lançando seu primeiro CD solo após 20 anos de carreira. Segundo ele, disse em entrevista ao Jornal Extra, misturou brega, misturou pop, misturou sertanejo, misturou um montão de coisa, quem sabe até funk, porque fez uma parceria com o Anitta. Bom, muita gente pergunta, e aí a dupla Vitor e Léo? E Léo, como anda? Vitor, como anda? Bom, segundo o Léo Chaves, pode ser que daqui a um tempo, daqui a uns anos, daqui a uma década, a dupla volte. Sabe, ele tem ciência que marcou a vida de muita gente. Tantas foram as músicas do sucesso da dupla Vitor e Léo, mas por enquanto ele quer investir na carreira solo, cantando o que ele gosta, como ele gosta, fazendo uma coisa talvez diferente do que ele fez. Todo mundo sabe que o Vitor se afastou da dupla, depois daquela confusãozinha com a mulher, entre outras confusões, e aí o Léo Chaves, querendo continuar sua carreira, querendo continuar blindando a sua imagem, preferiu não se envolver em polêmicas, e aí segue sua carreira solo, nos palcos como cantor, e também no programa For 4, ao lado de Xuxa, na TV Record. Curte, comenta, compartilha, bloco social.